Já está presa a mulher de 58 anos que foi flagrada com 12 tijolos de maconha em um ônibus, foi ontem, na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Segundo as informações da PM, o veículo saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino Brasília, no Distrito Federal. Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário faziam ali uma fiscalização, como de rotina, né? E encontraram então toda a droga dentro da bolsa da suspeita. Mulher vai responder pelo crime de tráfico de drogas.